Você não leu errado não, a Motorola acabou de anunciar oficialmente que está voltando para o mercado de tablets. E eu vou falar para vocês, ela está voltando com muito estilo, viu? Mas seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Pedro Henrique e antes da gente partir para esse vídeo de hoje eu vou estar pedindo só uma coisa para você. Para você se inscrever no canal, deixar seu like aqui embaixo e me seguir no Instagram que está aparecendo aqui até agora. E assim, há uma novidade tão grande a Motorola voltar para esse mercado de tablets porque a Motorola ficou um tempo, vamos dizer assim, consideravelmente grande sem nem sequer tocar no assunto de voltar a produzir, voltar a fazer algum tipo de tablet. Porque o último tablet que a Motorola fez foi o Motorola Zoom, o Zoom que escreve com X, se eu não me engano, se eu estiver errado me corrija aqui nos comentários. Que esse tablet é desde o início do Android, então dá para perceber que tem bastante tempo. E além disso o Android não era muito bem adaptado para os tablets, que tinha algumas incompatibilidades, não funcionava tão bem igual funciona hoje. E é por esse exato motivo que eu expliquei anteriormente, porque todo mundo está surpreso da Motorola voltar para esse mercado de tablets em pleno 2022. Em pleno 2022, né? Em pleno início de 2022, né? E o camarada que foi responsável por essa reinauguração no mundo dos tablets foi o Moto Tab G71. E esse tablet vem equipado com uma tela de 11 polegadas do tipo IPS LCD com a resolução em 2K. Então nós temos que concordar que é uma tela consideravelmente boa que a Motorola colocou nesse tablet aí. Mas agora partindo para a parte de desempenho, esse tablet vem equipado com o processador MediaTek Helio G90T, juntamente acompanhado a 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. Então só para a gente ver superficialmente essa configuração, dá para perceber que é uma configuração consideravelmente boa. Não é um processador de última geração, nossa, vai rodar tudo que você imaginar. Mas é, você vai conseguir rodar alguns joguinhos aí. Mas agora indo para a parte de câmeras, esse tablet vem equipado com uma câmera traseira apenas de 13 megapixels, que conta com HDR. E a câmera frontal ou câmera de selfie de no máximo 8 megapixels. Mas agora indo para a parte de bateria, esse tablet vem equipado com uma bateria de 7.700 mAh. E pode ficar tranquilo que esse tablet vem equipado sim com carregador turbo de 20 watts, que na minha opinião está mais do que aprovado. Mas vamos bater um papo em questão de preço aqui. Você que viu essa notícia aí que a Motorola voltou a fazer tablets e já está doido para sair comprando, Você pode encontrar um camarada desse aí pela faixa de preço de R$ 2.100 a R$ 2.600. Lembrando que ele está com promoção de lançamento até dia 19. Na minha opinião, eu acho que é uma compra que vale a pena, porque é um tablet que vem equipado com a tela de 2K. Um processador que não é um processador cabuloso, que vai ter altíssimo desempenho, mas é um processador mediano. E se você quiser rodar alguns jogos, pode rodar porque ele vai aguentar também. Câmera, para um tablet, essa de 13 megapixels traseira e essa de 8 frontal, para mim, está mais do que aprovado. Porque a gente não precisa cobrar uma câmera de 64 megapixels, uma câmera de 108 megapixels para um tablet, porque é difícil até de você tirar uma foto com um tablet. Então, acho que está mais do que aprovado esse conjunto de câmeras aí. Então, na minha opinião, é um tablet que está compensando bastante. Só tem que ver depois que essa promoção aí, que essa promoção de lançamento acabar, se o preço vai subir demais, porque se subir demais, aí já entra outros concorrentes nessa história mais baratos aí, né? Mas já chegando no final desse vídeo de hoje, eu quero que você me conte o que você achou deste tablet Moto Tab G71. E como eu já falei anteriormente, é um tablet que, na minha opinião, compensa demais a compra até esse momento dessa promoção de lançamento aí, né? Depois que acabar isso aí, eu já não tenho como afirmar nada. Porque eu não sei se o preço vai subir, se o preço vai descer. Então, é só aguardando para a gente saber mesmo. Mas sem mais enrolações, muito obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo de hoje. E é lógico que eu te vejo no próximo vídeo, né? Valeu!